O cara é recém-estido? Vamos brincar com o outro time dele já, Davi. Calma aí, cara. Calma aí, Davi. O cara não foi embora ainda. Sai, moleque. Vai embora, filho. Vamos agora. Vai ter o roupa, moleque. Aqui o tênis, o tênis. Deixa eu ver. O tênis. Que é isso, hein, Laranjinha? Ai com Deus, moleque. Muito obrigado por tudo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, chumalei, velho. Que é isso, hein? Vai aparecer nesse time aí. Olha lá. Tá maluco? Ela tá frio. Vai embora, moleque. Vai embora, moleque. Vai embora, moleque. Melhor que eu vim logo. O cara tá onde? Mas o cara tá onde? Pedro faz gol quase todo o jogo. Gabi foi arrastar e tá tão nojo. É até com Ribeira pra um lado e foi pro Thiago. Vai ficar pra gostar. Foi muito legal. Aí ficou top. Essa aqui tá top. Tá bom? O time merece seleção. Davi, Luiz e Mel Pereira. Verdadeiro.